Oi meus amores, hoje o vidinho é diferente, é de algumas coisinhas que a gente comprou, a gente não, ele, toda vez eu digo pra gente, mas é ele, aí ele comprou um caldo nobre, feijão, aí também comprou três pauzinhos de suco, um de graviola, um de maracujá e um de laranja com acerola, o erro de português da mulher, aí pegou duas calabresas dessas fininhas, aí pegou dois pacotinhos dela, aí ele pegou três arroz descaminho, é o parbolizado, aí ele tomou só como parbolizado, aí ele pegou de bolacha, ele pegou esse pacote daqui, aí pegou esse daqui, bolacha de sal, e essa de maisena, pegou esses três pacotes, pegou um pacote de sal refinado, um açúcar, caravelas, aí um macarrão desse flor de lis, um outro desse daqui, a Adria, que ele é assim, ó, e esse assim que parece uma florzinha, aí pegou seis litros de leite, desse daqui, não me mande falar não que eu vou errar, e dois molhos de tomate, e por último, e por último, mais uma cesta de Natal, ele ganhou a cesta de Natal de uma cliente dele lá do Brás, aí eu vou mostrar o que tem dentro dela também, vamos lá, aqui gente, aí veio uma champanhe, ó, dessa daqui, de maçã, veio uma bolacha dessa daqui, acho que ela, não sei se ela é manteiga e sal, não lembro, dessa, eita, veio a azeitão, né, ó, com caroço, veio, veio, veio uma gelatina, uma balinha dessa de alcalipto, um chocolatezinho desse, um panetone, aí veio, não sei, isso deve ser o que, manja coco, acho que deve ser coco, sei lá, acho que deve ser, deve ser manja coco, aí veio, aí veio, um biscoitinho, aí veio uma balinha dessa, aí veio, um pó de suco, aí um amidoinho, aí uma bolachinha dessa pão de mel, aí veio um, esse focou, um negocinho desse, não sei o que é, amendoim, ó, docinho de amendoim, aí veio um negócio de pudim, e um negocinho desse que é um bolinho, pronto, meus amores, é isso, as coisinhas, espero muito que vocês tenham gostado, e desde já agradeço a todos, e quem gostar, curta, se inscreva no canal, ativa o sininho para mais notificações, e beijinho e até o próximo vídeo.